Música Petrolândia é a próxima cidade que nós vamos passar E o dia está assim, nublado Vai ficar fresquinho por enquanto Mas já estamos na região de calor e altitude pouca E agora vamos subir no certo Música Música E os IPs roxos Está uma florada muito linda Olha só que... Ah, o rosa Tem rosa e rosa Muito bonito E aqui o vale E a curva aqui pelo jeito bem perigosa Cheio de marcas de acidente aqui na pista Na lateral da pista também Tem até o radar de 60 por hora aqui E olha a lindeza das flores, ó Muito bonita, gente Oh, tu viu o Mato Grosso? Olha, que massa Sul Mato Grossense Muito legal encontrar o pessoal, os viajantes E os caminhões que descem a serra já começam a frear E agora chegamos nas nuvens, olha Que paisagem Linda Com neblina Nós estamos quanto da altitude agora, Dalser? 480 480 480 já? 210 metros E a subiu? É A serra é pujada a serra É Pra Mato Grosso do Sul, pra Mato Grosso Essa altitude é grande Uma passadinha aqui Só mostrar pra vocês Que nós já enchemos o bucho, gente Ó Já comer tudo Até nós Hoje Olha Aqui na placa de treino Usina de Maracajú a 21 quilômetros Olha Olha a planície, minha gente Aqui na direita Milho já Quase no ponto de colher E na esquerda já a roça toda colhida De cana Muitos canaviais aqui na região Provavelmente pra abastecer a usina de Maracajú Cidrolândia A próxima cidade que nós vamos passar E nós agora estamos a 181 quilômetros de Cuiabá E 75 quilômetros de Cidrolândia E agora milho dos dois lados da pista E o tempo continua assim, nublado Não sei Tem que ter lugar Não sei E aqui um bando de emas, gente Todo sujo da terra vermelha Todas sujas Esse deve ser o pai da turma Grandão E são muitas emas E são muitas emas E saem catando bichinhos Se alimentando insetos Rasos Cobras Estão fazendo a limpa na roça Estão das asas Fazendo a dança do acasalamento Estão das asas Estão das asas Estão das asas E as plantações de milho Somem de vista Dos dois lados da rodovia Milharais E agora aqui numa lateral da rodovia É plantio de eucaliptos Uma faixa Uma pequena faixa E na área da rodovia Dá impressão que é a aveia E do outro lado milho Muito milho São quilômetros e quilômetros de plantio de milho Já cerca de 110 quilômetros de Campo Grande E 45 de Cidrolândia E agora já estamos circulando no município de Dois Irmãos do Buriti Saímos do município de Maracajú E entramos no município de Dois Irmãos do Buriti No Mato Grosso do Sul Aqui é um trecho onde as cidades são bem distantes umas das outras Nós já estamos rodando bastante tempo sem passar nenhuma cidade Aliás, desde que saímos de Niuaque Ainda não passamos nenhuma cidade e nenhuma comunidade Só fazendas e trevos Tentei gravar o rio, mas não consegui Agora já estamos circulando no município de Cidrolândia Um tatu? É uma pedra não tem onde parar Tava no limpo o tatuzinho Tatuzão, né, Nelson? Um tatuzão bem grandãozãozão A rodovia não tem Acostamento Aí ficou ruim para parar para cravar E nós fizemos uma paradinha para o soninho da beleza E olha quem encostou atrás Olha, olha Eni Meire no Tuche E já marcamos de encontrá-lo lá em Campo Grande Por embora Música Uma alagada chegando A Siriema Quase a Siriema Atropelada E aqui é a outra Normalmente andam em casal Agora ficou uma do lado da estrada e outra do outro lado E quase uma atropelada É uma ave muito bonita E a paisagem também E aí Música E o céu gente, olha a beleza do céu hoje, ó As nuvens brancas ressaltando o azul do céu Um espetáculo E o verde E aqui o plantio de feijão Música E é uma grande área do plantio de feijão Música E aqui a frente é o trevo que segue para Maracajú, Dourados, Potapurã E nós vamos seguir direto já chegando em Cidrolândia e depois Campo Grande Chegando em Cidade Grande, é, chegando em Cidade Grande, o movimento já aumenta Arroz, prate E aí E aí E aí Então pronto, amigos caronelos Sejam todos bem-vindos a Cidrolândia no Mato Grosso do Sul E olha os IPs aqui no meio da avenida, ó, floridos Pensa na beleza, gente Bonita a cidade, né, Dalson? Bacana a cidade, cidade planejada É, agricultura forte Muitas empresas que atendem a agricultura Grandes empresas Vendem equipamentos, máquinas, insumos Lembra um pouco Lembra um pouco a entrada em Campo Novo do Paricis, né E o centro, a esquerda, né Ó, esses prédios E nós já estamos de passagem, gente Por Cidrolândia Já aproveitar e deixar o nosso abraço a todos os amigos Seguidores do canal aqui de Cidrolândia e da região E além dos IPs tem a paineira que também está florindo Comércio bem forte aqui na avenida Aqui na direita dá a impressão que a rodoviária é Terminal do rodoviário de Cidrolândia E aí E aí E aí E aí Olha, e outro motorhome aqui Cidrolândia Tempo de trabalho e desenvolvimento A praça aqui na esquerda Igreja católica A praça é muito bonita Uma fonte gigante de água Tinha uma placa ali, mas não consegui ver Bonito, né? O canteiro central, bem cuidado, bem limpo Limpando Um lago aqui na esquerda Com pista de caminhada, ó Deve ser parque Um lago aqui na esquerda E aqui o mineral da flor bem clarinho E logo à frente Posto da Polícia Rodoviária Federal Bem próximo Ainda a Cidrolândia E aqui continua o milharal Também das flores bem claras Até onde a vista alcança Tem milho plantado E aí E aí E aí E nós agora estamos já 10 quilômetros de Campo Grande Cidade grande Capital do Mato Grosso do Sul Já, já estaremos lá Olha, já estamos nos aproximando De Campo Grande Pesagem obrigatória A 500 metros Ah, é a balança móvel, né? Estão recolhendo já a balança ali E a frente mais um trevo Nós vamos seguir direto Para Campo Grande Para a direita Dourados e Três Lagoas E para a esquerda Quem vai para Corumbá Como é que é a balança? Como é que é a balança? Chegou, chegou, chegou O que é que é a balança? O que é a balança? Não sei Não sei Tchau, tchau. 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 E logo ali à frente, Banco do Brasil. Tchau, tchau. Conheço. É verdade. Hoje nós andamos a avesso. Tão mexido o negócio hoje. É. Campo Grande, que é uma capital muito bonita, organizada, limpa, bem tranquila. Cidade morena. Cidade morena. Cidade morena. E olha o espetáculo da florada do IP. Olha o chão, gente. O rosa ou o roxo. Ficou um tapete de flores. Um, dois. Um, dois. Um. 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 É, o ciclone está em reforma. Vixe, o carro é parado, não conseguia acertar alguém. É? Vixe! Vixe, o ciclone está em casa. 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 Não precisa ir, não é? É... É uma coisa. Aham, bonitas, hein? Vixe, o ciclone está em casa. 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 Vamos pegar o ciclone está em casa. Deže, claro. SemATIONO Arquipa 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 O que é isso? E nós continuamos agora a procura Já dos amigos Zênio e Meire Para a gente Para parar o jabuti Próximo ao Touché Touché Acho que não é ele Não é mesmo E aqui na nossa esquerda Está o aquário Olha lá Tem um ônibus parado Ele está mais lá para trás E já avistamos O amigo M Nós vamos ficar aqui Nesse Ah, já cabe nesse Eu achei que ia ficar Olha lá o amigo N E a amiga Meire Já tem até uma vaguinha Para nós parar lá Chique demais A conta Parque dos Poderes Parque Estadual do Rosa Do Rosa Do Rosa E aqui estamos nós Olha Um parque lindíssimo Uma área verde enorme Aqui à direita Vamos trancar Eu não fui Que vão trancar O Enio fez não fugir Amigo Enio já está aí Olha aí Virou uma reunião Foi chegando gente Foi chegando gente Aí você fala o nome Para nosso registro O seu nome Francisco Francisco Só lembrar do Papa Francisco Olha E a Yolanda Que joia Obrigado pela visita O meu maninho Paulinho Em casa a gente chama De Paulinho É de que ele é o fio Mais bonito da minha mãe É Não É cinco irmãos Estou ficando sem graça O Paulinho A Meire Que já Agora é amiga real Não é mais amiga virtual A Fran O Enio O Enio que já montou A mesa aqui Gente Nós estamos fazendo festa Aqui na rua Olha só E o Dálcio Que está aqui Conhecendo O Motorhome É O Ronaldo O Ronaldo Olha que legal E a Fran E a Fran Isso A Fran Já registrei Obrigado gente Por chegarem aqui Onde a gente está Né A gente fica feliz O Dálcio Já está Ó Ó Ó Isso Ó Pensa Na coisa boa Já pedimos pizza Quer dizer Pediram aqui E já já Vai ter a rodada De pizza Rapaziada Fazendo treinamento Aqui Treinamento da polícia militar Estão fazendo exercício Brota E nós vamos tomar vinho He he Bora tomar um vinho Enquanto isso Pra cá Pra desodestruir o caminho Porque o pessoal Que faz caminhada Não Quer fazer caminhada Vai lá Vem o parque É sério É que É ruim Alguém Reclamada Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma